MÚSICA MÚSICA Brasil discoteca, com as delícia Ouça aí minha gatinha, escute que eu vou falar Essa coisa de amor eu não consigo acreditar São troca de posições, é que me fazem excitar Então vem comigo, mãe, é que eu vou te ensinar Posição número um, mãozinha pra frente, vestindo em bum Bum, 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 Kama Sutra do Brasil 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 1, 2, 3, Kama Sutra do Brasil 1, 2, 3, Kama Sutra do Brasil Então coisinha linda, invente suas posições Pra na hora do amor, não haver decepções Todos nessa vida precisamos de novidades Sem sentimentos, sem ter prioridades Então minha delícia, use sua criatividade Pra na hora do amor, o homem não falar bobagem Posição número dois Descendo e subindo, movendo assim Bum, 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 Kama Sutra do Brasil 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 Mexendo essa cintura, movendo o quadril Mexendo, movendo, movendo, descendo, bum, bum, bum Mexendo essa cintura, movendo o quadril Mexendo, movendo, descendo, bum, 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 bum Posição número três Mexendo o gostoso, repito outra vez Bum, 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 Kama Sutra do Brasil Bum, 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 Kama Sutra do Brasil 1, 2, 3, 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 Kama Sutra do Brasil